Abre aqui. Mano, para, velho. Para. Opa, você nem ficou com ela. Mano, o que tem, mano? Óbvio que já beijei, viado. Mas não beijo mesmo. Você aceita namorar comigo? Aêêêê! Aêêê! Ó, da Pandora, é cara, tá aqui, é? Eu sei que é um bagulho recente. Eu já fiz meio que na mente, assim, dela falar não, mas... Tá bom. Relaxa. Uma hora você vai falar sim, eu tenho certeza. É, rapaziada, é o seguinte, mano. Como todo mundo tá cansado de saber, eu e a Ana Júlia, a gente tá juntos, tá ligado? E o seguinte, mano, no vídeo anterior, no último vídeo, vocês viram que eu acabei, tipo, de pedir a mão dela, tá ligado? Só que não deu muito certo na hora, porque, literalmente, é muito cedo, tá ligado? Tá uma coisa muito cedo, foi uma coisa, tipo, momentânea, um negócio muito emocionado, igual vocês falaram, tá ligado? Só que o seguinte, eu esqueci de passar pela fase mais difícil, que é o que? Conhecer o pai e a mãe da Ana Júlia, mano. O irmão dela também. E eu nunca vi eles na minha vida. Só que o seguinte, eu tô morrendo de medo deles, porque ela me falou que os... Mano, os dois são muito bravos, tá ligado? São aqueles caras lá, tipo assim, que pegam e seguram, tá ligado? A filha, não deixa de jeito nenhum, tá ligado? Não solta. Mas... Eu não sei o que vai dar aqui, não. Literal, eu realmente não sei o que vai dar. Eu tô meio com medo, tô com uma mistura de emoção. Nunca passei por isso. Oi, Ana. Oi, Ana, de boa. Oi? Na verdade, tudo bom. Eu acho que eu vou ficar meio por aqui mesmo, a rua tá bonita. É, eu gosto de rua, sabe? Fui criado, não sei se eu te contei, mas eu gosto aqui de jogar futebol. Vou fazer umas amizades aqui, jogar uma bola. Oi. Você não tá com medo de entrar? Não, eu não tenho medo de nada. Até, então... Absoluta. É que... Eu não sei, sabe? A casa parece... Como é que eu falo? Já com muita gente. Eu acho que já tem muita gente, eu não quero atrapalhar muito. Oi, gente, Pablo. Para de estar com medo. Você não quis ficar comigo? Sim. Exatamente, agora você tem que passar por isso, mano. De verdade, se você não quiser passar por isso, você tá sendo moleque. Você não tá sendo homem. Tá, não é ser moleque, nega. É que é o seguinte, eu nunca conheci sua mãe e seu pai, você me falou que os dois eram bravos. Eu tô forte de boa. Não, não. A minha mãe é bem mais de boa do que o meu pai. Tá, e os dois estão aí? O seu irmão tá aí? O caçador de lendo, o Renan, que tá... Mexe com arma. É isso, ele tá aí. Eu preciso te falar que só meu irmão tá aqui. Rapaz, dia bom pra caminhar, hein, moço. Ô, louco. Só minha mãe tá aí, seu pai não tá aí. Você é sua mãe? Peraí, minha mãe é super mais segredo. É, mano, eu acho melhor começar a fazer amizade com sua mãe do que com seu pai e com seu irmão, porque... Só, não é difícil. Isso aqui que eu... Ah, entendi, Ana Júlia. Muito obrigado pela motivação. Mas ela tá naqueles dias de boa, tranquila, paz e amor, forever. Comigo ela tá faz amor, né? Agora com a pessoa que eu estou ficando, eu não sei. Massa pra caramba, hein, Ana Júlia? Então... Olha, eu vou fazer isso, cara. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não sei como que faz. Eu não sei conversar com as pessoas, tá? Já vou te avisando. Ah, mas você vai ter que dar sujeito, porque eu não tenho um falando assim. Vai ser por você, meu filho. Boa sorte. Vou trancar você e ela num quarto e vocês conversam. Não vai ter jeito. Vai. Mas, Júlia, eu preciso armar um pano, velho, de verdade. Que pano? Porque eu não vou entrar aqui com o risco dela pegar um chicote e estralar no meio das minhas costas. Ai, você acha que tem um chicote aqui em casa? Você vai que ela gosta de algumas costas. Ó, ó, fala. Não sei, mano. Tá bom. Não, 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 não. Morre aqui entre nós, morre aqui entre nós. Eu vou fazer ela. Mas, então, nega, o que você acha de armar um paninho? Tipo assim, ela sabe que eu tô aqui ou não? Rapaz, agora que eu me enfio aqui nesse Nissan aqui no escado? Você tá aqui. Ah, nanulha. Ah, não. Funciona? Tá funcionando mesmo, mano. O bagulhozinho vermelho ali pescando. Nossa. Tem um negócio. Tem um negócio. Oi. Desligou a câmera? Desligou a câmera? Uhum. Nossa, rapaz, agora tá vermelho ainda. Não, mas já desligado. Aí mesmo, tem um bagulho azul ali. Tá, mas seguinte, então, nega, o que você faz? Primeiro, coloca uma fita aqui nessa câmera aqui pra ele ver que eu não vim pra cá. E seguinte, então, ela não sabe que eu tô aqui, eu quero fazer uma surpresa. Não vou chegar já estourando a panela aqui, tá ligado? Pegando uma bomba aqui e jogando. Pega meu celular e fala que você tem uma surpresa pra ela. Ah, você não vai amar a surpresa. E faz o seguinte, eu vou estar no seu quarto, leva ela lá, posiciona o celular, na verdade já vou deixar gravando já. E deixa pra autorar, mano, vai ser a conversa mais constrangedora que eu vou ter na minha vida, mano. Literalmente. Vai ser legal. Vai ser. Bora, então. Literalmente, rapaziada, um dia conversando com a minha futura sogra. Bora. Você acha que vai dar certo isso, Ana? Eu tô com medo, mas eu tenho tipo 50% não, 50% sim. Mano, ela ainda tá ali na sala aí, que eu acabei de ver ela. Ela tá ali, mas eu acho que é porque ela tá no dia 1, por isso que aconteceu tudo isso. Ah, não sei, mano. É, rapaziada, amanhã é complicado de lidar, ainda mais com a notícia dessa vindo do nada. Ai, 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 vamos então? Ai, 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 ai. Tô com medo. Segura aqui a câmera aqui que eu vou... Fica escondido gravando, pelo amor de Deus. Tá bom, vai. Eixe Maria. Oi, tia, como é que você tá? Tudo bom? Oi, mãe. Muito bem. Aparei você aqui de novo aqui. É... Que dia não vem mais? Ah, não vim, né? Eu fui pra casa pensando em algumas coisas. Vai trabalhar? Fui, já arrumei já, tia. Já emprego, já que você falou, né? Mas... É que... Eu vim aqui conversar aqui agora diretamente com você, porque eu acho que da última vez a gente acabou... Vocês estavam num dia ruim ou alguma coisa, é... Mas... Enfim, eu vim aqui acertar com você. Sinto do adeus que eu vou ficar longe. Eu tô muito comendo. Mas... Ela não morde... Fala aí, você não morde não, né, mãe? Não morde. É morde sim. Só o Chico. Ontem morde sim. Só o Chico que morde. É, o Chico morde. Mas é, tia, foi isso. Eu não sei se você tá num dia ruim ou não, mas eu vim aqui agora conversar direto com a senhora. É, eu já tava muito legal não, mas... Qual que são as suas intenções com a minha filha? Quais são as reais intenções? Só fazer ela só a mulher mais simples do mundo, tia. De verdade. Porque... Tá comigo, tá do meu lado, tem que... É, você e o seu marido devem ter tratado ela da melhor forma possível. A nossa filha é a nossa filhazinha. Então, pra mim vai ser... Tem qualquer pessoa que vai chegando, assim, falando que vai namorado. Exato. Foi, eu acho que a gente se desentendeu. Mas eu quero fazer dela a rainha, entendeu? Porque eu acho que... Minha mãe também me deu muito esse ensinamento, assim, de tratar a mulher como se fosse o pico, entendeu? Eu acho que não foi um dia legal. É, acredito que não tava muito legal não. Já deixou já me apresentar de novo, é, Pabllo. Tudo bem? Tudo bom. É... Muito bem-vindo, então. Obrigado, Chico. Vamos ver como que vai ser, né? É. Não acredito que não tava muito legal não também? Não, pode ficar tranquilo. Eu até agora aqui, eu vim aqui, não vim de mão... Com mãos vazias, óbvio. Hum. Eu... Agora eu trouxe uma verdadeira surpresa. Ah, é pra ela? Não, pra você. Pra mim? É, então... Também achei que era pra mim. Ela achou que era pra ela também, mas é pra você. Nossa, agora que você me deu certo? Deixa eu pegar ali. Perrou, meu, o que que é? Vem cá, tia. Ai, ai. Desculpa, Tati, chamar de tia, eu tenho essa mania. Sempre aqui. Ó, eu espero que você goste de bolo. Não sei se você come ou não. Eu adoro. Adora? Uhum. Gosta? Eu trouxe um bolinho de abacaxi com coco. Nossa, é meu preferido, sabia? Nossa, Pavo. É preferido? Gosta? Muito? O negócio é preparar já até um pratinho, já. Olha, até adivinhou já, hein? Aí eu trouxe mais uma coisa ainda, tia. Essa aqui, Aline, eu acho que era pra você. Não, pra ela. É pra mim? Só que é pra você, tia. Um buquêzinho pra deixar aqui na casa. Agora você me conquistou. Também depois de tudo isso, você me conquistar, né? Não, é o básico, eu acho, né? Porque da última vez... É o mínimo. É, é o mínimo, né? Eu acho que... De nada. Vendo, aqui adiantava muito um vídeo legal, mas eu tô gostando mais de você. É, tia. É, por causa que naquele dia ali também eu não fui, igual você falou, um homem ali de me esconder atrás do armário e tal. É, é. É, é. É, é por causa que a... Deixou uma má impressão. Deixou uma má impressão porque a Aninha falou que ela é... Minha princesinha. É, sou a princesinha, eu entendo e... Eu tava meio com medo, meio aflito. É a primeira vez que eu passo isso. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do bolinho. Agora tem a segunda parte, né? Você já tá conquistando, né? É. Não, na verdade tem mais duas partes, né? Verdade. Do quê? Só uma coisa, nunca ninguém chegou no meu irmão. É sério? Não. Nunca. Ele é difícil, tia, de lidar? Ele tem um amor muito grande pra nós. Ah, eu imaginei, irmão. Eu ainda não tenho uma irmã, eu queria muito ter, mas... Também, se fosse, sei lá. Mas assim, com um cara legal, se ele... Ah, tomara. Então, é isso. Eu vim só fazer essa surpresa, eu já... Tem essa outra parte ali, né? É, tem essa outra parte ainda. Eu acho que outro dia eu venho aqui e converso com... Como é que é o nome do seu marido? É Dinho. É Dinho? E o Renan eu conheço. Nossa, pela cara da Ana Júlia aqui é... É coisa complicada, assim. Não tá no dia, tá? Não tem que conversar só. Ah, tá, obrigado. Eu não tô nessa parte não. Mas minha mãe, ela tá ali na porta ali. Já eu já tô indo. Eu espero que você tenha gostado da surpresa. Amei, amei. Eu vou comer. Tá, obrigado então. Eu vou comer agora já. Eu dou um pedacinho pra você. Olha, é dela, tá? É dela. Não, não forra, não. Obrigado, tá? Eu já tô indo. Obrigada a você. De nada. Ai, ai. É. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É uma primeira vez. Mulher, que coisa estourou muito. Ou ela tá em um dia muito bom, a gente... Tipo, se for ela em um dia muito bom, ou assim, ou ela fingiu. Mano. Não, eu fingi não. Não, eu fingi não. Olha que a jovem bonitinha. Nem parece querer me matar três horas atrás. O meu tem um choque real. Por quê? Ela nunca, tipo, ficou assim, feliz assim, desse jeito? Não, tipo assim, não. Eu nunca, tipo, apresentei, apresentei o menino pra ela. Nunca? É. De verdade? Sim. Nem o Cauã? Tipo, olha, ela conhecia o Cauã, mas não sabia que a gente ficava assim. Nossa, e eu cheguei já de primeira, já falei que ia ficar com ela, que sei lá o que. Eu saí atrás do armário, meu Deus do céu, mano. Nossa. Nossa. É o seguinte, mas olha que seu pai, agora é o nosso próximo desafio, né? Boa sorte. E você também, e você tem que... Nossa. Você já viu o vídeo uma vez que eu fiz quando eu ficava com o Victor? Não. O vídeo até amarelou, porque meu pai pegou ele quase na porrada. E meu pai, ele é baixinho, ele é do meu tamanho, mas ele é forte, tá? Você vai achar que você é só porque você é luta, que você é forte, que você é alto, mas ele é forte. Não, eu, óbvio, eu não vou fazer nada com seu pai, né? Você é louco? Se ele te prensar na parede... Oi? Se ele te prensar assim na parede, você vai ficar assim, ó. É, eu vou ficar assim, ó. Não, tá tranquilo, tio. Você é louco? O que você quer que eu faça com ele? Pego ele, dou uma cotovelada de cima pra baixo pra sangrar tudo? Você é louco? O que é isso? Tá, mas olha aqui, ó. A cachorrinha bonitinha, tá sentada até no meu pé, não querendo me matar três horas não, né? Mas então tá, nega, eu já vou... Ó, 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 ó. Eu vou indo nessa, nega, porque eu acho que hoje já foi muita emoção, só que você não esquece. Vai chegar a sua vez. Porque tem minha mãe e tem meu pai. O quê? Não, pode vir? Tem minha mãe e tem meu pai. Eu não sou homem, eu não sou homem. Não, eu vou estar junto, vou estar presente. Gente, só que, olha, minha mãe e meu pai, eu posso te afirmar. Seu pai e sua mãe é chato, meus pais são o dobro. Ah, cara, é viagem. Não, eu não tô usando... É comigo, eles já são chatos, já, imagina. Eu não vou, eu não vou. Não vou. Você vai conhecer o meu pai e meu irmão primeiro, daí depois... Tá bom, tá bom. Aí depois a gente marca o choque com a família, então tá, nega. Obrigado, tá? Eu mesmo, que com Deus. Graças a Deus deu tudo certo, mano. Já tô indo, já. Foi... Foi legal, né? Ter passado por essa experiência. Nossa! Não, legal, legal não foi. Legal, legal não foi. Muito legal, mas... É isso, então. Tchau, nego. Beijo. Tchau. É, rapaziada, eu agradeço que deu tudo certo. Eu tô até meio sem palavras, eu vou pra casa descansar um pouco, porque... Hoje foi muita emoção com um vídeo só, foi muita coisa, foi muita frustração. Ela tava num dia ruim, peguei ela na hora errada, no momento errado, fiz as coisas erradas, só que agora deu tudo certo, mano. Muito obrigado, acompanha esse casal, porque te garanto, vai ser um dos melhores na internet, a gente vai viver muito momento bom. Eu sei que cada um de vocês quer estar nessa comigo, fechou? Então é isso, valeu, até a próxima, fui, tchau!